A CIDADE NO BRASIL 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 Só para que soa, ó É É É É É É É E não vai dar as malas, olha cá Hoje eu vou dar as malas, sempre que você não vai E que a gente não vive mais na natureza A luz da abuna, sempre que está dentro E que a gente não vive mais na verdade E aí O que é 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 E sim, e sim, e sim, e sim, e sim. E sim, e sim, e sim. E sim, e sim, e sim, e sim, e sim. E sim, e sim, e sim, e sim, e sim, e sim. E sim, e sim, e sim, e sim, e sim. E sim, e sim, e sim, e sim. E sim, e sim, e sim, e sim, e sim. E sim, e sim, e sim, e sim. E sim, e sim, e sim, e sim, e sim. E sim, e sim. E sim, e sim, e sim. E sim, e sim, e sim, e sim. A CIDADE NO BRASIL